Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Camille Vitória pergunta, o vigilante que está com o nome sujo, ele é chamado para trabalhar em banco ou ocorre risco dele não ser chamado? Veja bem, Camille, muito dificilmente o banco vai pedir essa informação à empresa se você tem o nome sujo ou não. O que ocorre é que muitas empresas, muitas não, algumas empresas, elas observam isso, tá? Não tem lei, elas nem podem fazer isso, mas ela tem acesso aos seus dados. Então você não sabe por que ela não te aceitou. Simplesmente tem um monte de currículo ali, ela vai ter os critérios dela e um delas pode ser o nome sujo, ela não te aceitar. Não é uma regra, não é uma norma e não é normal que isso aconteça com todas as empresas, algumas empresas. E na grande maioria das empresas que ocorre isso é a empresa de transporte de valores. Por quê? Tem empresa que é o limite seguinte, se você tem um problema financeiro, tá? Você está sujeito a querer arcar com essas dívidas, hein? Se o nome está sujo, não se sabe o quanto. Então a empresa, ela não quer arriscar que futuramente você possa ser ameaçado por um bandido aí, que o cara quer que você facilite um assalto aí ao carro forte, ao carro da empresa, e por você também poder ganhar alguma coisa com isso, você se colocar em risco, colocar em risco em empresa, tá? E já ocorreu também, já aconteceu, já trabalhei com o Escola Armada, de empresa mandar a vigilante embora porque o nome dele estava sujo, porque a gerenciadora de risco do transporte de carro forte exigiu que não queria ter vigilante com o nome da SPC Serasa, da equipe de segurança. Então a empresa simplesmente, quando perdeu aquele grande contrato, mandou embora pedindo que não soube nem porquê. Eu sabia que você estava lá dentro e hoje eu estou divulgando para você aqui, sem falar, não precisa citar nada, porque eu não trabalho mais lá, beleza? Mas ocorre sim, tá? Faça o possível para limpar o seu nome o mais rápido possível, tá bom? Não quer dizer que você não vai conseguir o emprego, mas se o seu nome estiver limpo, é uma chance a mais de você ter para você poder entrar nesse mercado aí. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho